Sonhar com um passarinho é oportunidade ou situação a ser vivida. Ou seja, ela sonhou com um passarinho rosa na mão e ela tentando tirar foto do passarinho. Preste atenção, pode ser que esse passarinho represente uma pessoa que está na sua vida, boa. Passarinho é coisa boa. Dificilmente passarinho é coisa ruim. Passarinho é coisa boa. Ou uma oportunidade. Em vez de tirar foto, segure ele, tá? Seja um namorado, um marido, uma situação boa. Sonhar com um passarinho cantando na mão, sentando na mão, está nas tuas mãos uma oportunidade maravilhosa a ser vivida. Cabe a você se alertar, que às vezes quando a gente está dentro da oportunidade, a gente não se acolhar. A gente fica com a oportunidade tirando foto e acaba a oportunidade voando, entendeu? Então, preste atenção na vida. Sonhar com um passarinho é pessoa. Passarinho é você! Às vezes, nós somos representados como um passarinho. A esposa, o marido também. Situações boas também. Anjos se apresentam em forma de passarinho. Geralmente, 80% dos sonhos que envolvem o passarinho é sonhos bons. Pastor, eu sonhei com um passarinho pousando na minha janela e tchutiu, piu-piu, piu-piu, piu-piu. É uma oportunidade cantando para você. Está entendendo? Agora, depende do passarinho. Então, os passarinhos que representam presságios maus. Aqueles passarinhos que representam presságios maus. Veja aí no nosso canal. Mas a maioria dele, azulão. Azulão é pessoas que têm um espírito muito bom. Galo de Campina, canário. E ser representado ou ter um azulão na mão é muito bom. O azulão é um dos melhores passarinhos que se pode sonhar. O anum não é. O anum não é. Aves de rapina, como o urubu, não é. Mas passarinhos cantadores, a maioria dos sonhos são bons. E, às vezes, anjos se apresentam em forma de passarinho. Homem e pássaro. O corvo não é bom. No mundo espiritual, o corvo tem uma energia péssima. É a energia do corvo. Então, é o que ele representa. Já a pombinha é paz. Até o Espírito Santo se transformou em uma pombinha. Por que o Espírito Santo não se transformou em um corvo? É a energia do animal, que representa algo que não se deu com o Espírito Santo. Ok? Sonhar com o passarinho é bom, é oportunidade. Sonhar perdendo o passarinho é perdendo a oportunidade. Pegando o passarinho, pegando a oportunidade. Sonhar com o passarinho morto ainda é bom. É perdendo a oportunidade, risco de doença, essas coisas. Então, sonhar com o passarinho cantando, Piu-piu, piu-piu, eu acho que eu vi um gatinho. Eu vi um gatinho. É um gatinho, é um gatinho tão lindo. O passarinho é muito bom no mundo espiritual. Inclusive, alguns anjos de Deus têm a forma de cegonha. Você pode ver nas paredes do antigo Egito. Anjos eram representados como homens com cara de pássaros. Pássaros representam divindades nos desenhos das pirâmides. A religião judia tem muito a ver com a religião egípcia. Eu provo isso na Bíblia para você. Eu não sei se é porque o corpo fica em cemitério. É a energia do corpo. É como, por exemplo, ter uma energia que nem é boa nem é ruim. A da coruja. Ela nem é boa nem é ruim. A coruja representa sabedoria espiritual, transcendental. Aí a bruxaria gosta muito. Mas não é por isso, não. A coruja nem é mau nem é ruim. É uma sabedoria. É um conhecimento oculto. Já a águia. Ela pode ser boa se ela tiver a seu favor. Se ela estiver contra você, você está lascado. A águia é um predador. Agora, se ela tiver a seu favor, a força do predador está a seu favor. Mas se ela estiver atacando você, é um espírito mau atacando você. Então, passarinho. Sonhei com um filhote de Pedro, preto, azul, amarelo. Pedro, existe esse pássaro, né? Pedro, azul. Não importa qual seja o pássaro. Tem pássaro. A maioria dos pássaros cantadores... Pássaros cantadores não representam coisa ruim. É difícil demais. Os pássaros... Piu, piu. Você já viu um azulão cantar? O canto do azulão é a coisa mais linda do mundo. O canário... Você acordar ou dormir... Dormir não é que eles vão dormir, né? Mas acordar com os passarinhos cantando é a coisa mais linda do mundo. Né? Aí a pessoa diz... Ai, solta os passarinhos. Aí a gente diz... Solta a tua cachorra. Ai, não. Cachorra, não. Mas os passarinhos estão na gaiola. Sim, mas a cachorra está na coleira. Solta ela, mas o seu carro não pega. Então, passarinho criado em casa, né? É muito bom você ter em casa, né? É. Tem uma discriminação muito grande com o Peru. É. Mas, geralmente, o Peru significa beleza, potência, capacidade, né? É. Canto de pássaro é bom demais. É bom. Você pode gravar. Pode ver no YouTube aí. Às vezes eu boto... Eu gosto muito de ouvir música Sioux, música do Himalaia e passarinhos cantando. Você bota aí azulão cantando, olha que a coisa mais linda do mundo. Né? E aquilo tem uma energia que cada cântico do passarinho é a energia que ele usa. É como a nossa voz. Como é que Deus mudou os idiomas? Deus mudou as energias da cabeça de nós. Aí ficou um falando alemão. Outro falando brasileiro, outro falando nordestinês. Tem um canário muito assustado. É. Ah, o Zangamberto, agora não. Não dá pra falar no Zangamberto agora, não. É 5h30, não. Agora não. Vamos conversar amanhã. É. Eu sonhei em subir numa torre. Então, sonhar com pássaro é bom. Tá? Veja aí. Sonhar com pássaro, joio, se desistir. Eu falo sobre a cor, a forma, mas geralmente é bom. Pássaro é o cantadinho.